o boi é o boi mamãe, vamos chupar caju né é a vovó vai ali com a vara para tirar o caju né é Larinha não pode aparecer na câmera aqui porque está sem blusa né Larinha é, aí fica só conversando por trás das câmeras né mamãe é né amor é a vovó diga espera vovó diga espera vovó, não do boi olha o bezerrinho aqui diga Larinha, mãe tem que esperar vovó é vovó tem que esperar era para ter trazido aquele para ver se conseguia alguns só para chupar né então bora lá, eita feijão com rapadura é bom demais não é Lara minha filha gosta de feijão com rapadura o banho vem não, ele fica ali atrás você gosta de feijão com rapadura é bom oh Deus é bom oh Deus, é bom mãe e hoje eu vou conversar pessoal com vocês para os trás das câmeras é bora pulha aqui é mamãe diga eu vim chupar caju pessoal só não posso aparecer porque eu estou só de calcinha e não estou de blusinha né mamãe vovó vexada já está tirando tirando caju eita mamãe caju né amor oh 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 Put your eye, eye to my eyes Put your hand on Put your eye, eye to my eyes Put your hand on Tchau, tchau 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 Tchau